Bom Brasil, vou passar minhas gera de show agora do mês de junho e também algumas do mês de junho. Nesse sábado agora, dia 14 de junho, nós estamos com um grande show na cidade de São Miguel do Araguaia. Quando for dia 21 de junho agora, dia 21 de junho, nós estamos pela primeira vez na cidade de Niquelândia. Dia 21 de junho, Niquelândia, sábado. No domingo, nós estamos ali na cidade de São Desiderio, na Bahia, no domingo, dia 22. No dia 23, nós estamos na cidade de Angical, na segunda-feira, festa de São João. E no mesmo dia 23, do dia que nós estamos em Angical, nós estamos também na festa de São João, em Barreiras, Bahia, Praça Pública. E graças a bom Deus, no dia 24, que é na terça-feira, nós estamos na cidade de Paranã, também em Praça Pública. Na terça-feira, nós estamos na cidade de Paranã, no estado do Tocantins. No dia 4, nós estamos na cidade de Unaí, Bahia. Ou Bahia, Unaí e Minas Gerais. Não tem como. Unaí, Minas Gerais. No dia 5 de julho, nós também estamos na região de Unaí, Tagarana. Dia 5, sábado de julho. No dia 12, no dia 19 de julho, nós estamos na cidade de Vanderlei, na Bahia. Galera aí de Vanderlei, no estado da Bahia, um abraço ao Mauro Júnior. Obrigado aí pelo carinho. Quando for no dia 26 de julho, nós estamos em um povoado com o nome de Cuscoizeiro, no município de Santana, na Bahia. Graças a bom Deus. No dia 27 também, nós estamos no município de Santana, na Bahia. Quero dizer para vocês que estão curtindo esse vídeo, tudo o que você for fazer, se você confia em Deus, você pode ter certeza que vai dar certo. Após eu deixar mais pelas ondas de Deus, esse caminho tem abrido. Muitas portas têm abrido. Então, o Brasil, fizemos recentemente agora, em Catalão, o maior show da nossa junta, na primeira em Catalão. Gente, obrigado a você que gosta do trabalho da Brasília. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela força. Para você contratar o Mauro Júnior, 061-8413-3048. 061-8413-3048. Valeu, Brasil. Obrigado pela força. Só Deus faz o que vocês fazem pelo meu trabalho. Tchau.